Voltando aqui à nossa questão eleitoral. Mas está acontecendo, Thalita, o que as pessoas, quando vêem a postura da grande mídia, em geral, com editoriais, com denúncias, relativas e contrárias a Bolsonaro, elas se esquecem que hoje a mídia pode não querer a reeleição do Bolsonaro. Mas ela não quer a eleição do Lula com grande força política. E vencer no primeiro turno seria dar ao Lula uma força política imensa. Então, hoje, a mídia diz ao Lula, olha, assim sim, segundo turno, mas primeiro turno não. Então, o objetivo é bloquear. Então, há duas coisas que eu queria chamar a atenção. Em primeiro lugar, o enfoque da mídia. Bolsonaro cresce, Bolsonaro avança, Bolsonaro ganha pontos. E, no final, o Lula está completamente estabilizado. Então, é sinal de que, em algum lugar, o Lula, no mínimo, está ganhando os votos que perde em outros. E isso é um reflexo do desgaste do Lula na classe média, na elite, no desgaste, perdão, do Bolsonaro, que chegou a um ponto em que ele não pode mais atender aos desejos que essa gente tem de um mínimo de estabilidade para a vida brasileira. Então, este, para mim, é o primeiro ponto que deve ser destacado. Não existe um lado só a crescer. Se um lado cresce, é sinal de que o outro deveria estar perdendo, a menos que esteja também fazendo uma troca, um câmbio de votos. Isso é mais acentuado ainda pelo fato de que as pesquisas, como você mostrou no quadro de resumo que exibiu no início do programa, que a votação do Lula, a preferência pelo Lula, no grupo que recebe dois salários mínimos ou menos, também não se modificou. Sim. Se não se modificou, significa que ninguém deixou de votar no Lula para votar no Bolsonaro em razão do pagamento do auxílio, que já vai lá pelo oitavo ou nono grupo, sei lá, porque começou no dia 9 de agosto. Então, estas duas primeiras questões, quanto ao recorte, as mudanças nos recortes da pesquisa. Mas a questão que me ocupa mais a mente, Thalita, é essa guerra santa, essa disputa dos evangélicos que não sai das manchetes dos sites, que não sai das TVs all news, que batem nisso o tempo todo como estratégia, e que essencialmente não dizem a verdade. A primeira questão de por que poderia ter havido um crescimento de Lula nestas comunidades evangélicas, é que a máquina dos pastores, já há algumas semanas, começou a trabalhar quase que em unísono, se transformando numa máquina de propaganda de Jair Bolsonaro. e isso deveria ser escandaloso. Bons repórteres, bons jornalistas, fariam o que a grande imprensa tem todas as condições de fazer. Basta verificar. Enquanto desses cultos dominicais, está sendo reservado um espaço para propaganda eleitoral, que vamos lembrar, é proibida por lei há muito tempo, com várias condenações já geradas nos tribunais superiores. Então, se trata de um ato ilegal, não é um preconceito. Todas as instalações que são bens públicos, e as igrejas assim são consideradas, são bens públicos, e é por isso que gozam de imunidades tributárias, não pagam o IPTU, e tem uma série de outras vantagens, elas não podem ser utilizadas para propaganda eleitoral. Está aí nos jornais de hoje, o Cláudio Castro, usando uma escola pública lá no Largo do Machado, uma bela escola, aliás, como o cenário da sua propaganda eleitoral, e sendo questionado judicialmente por isso. Então, esta é a razão desse eventual crescimento do Bolsonaro. E isso não vai ser combatido numa disputa para saber qual dos dois está endemoniado. O Lula pisou na bola no primeiro comício de lançamento, ao dizer que o Bolsonaro estava possuído pelo demônio, ontem à noite ele já corrigiu, ele já disse que o Bolsonaro está em um estado de desequilíbrio, de instabilidade emocional, que é onde cabe. Agora, eu acho que isso também é para usar uma das expressões que a gente traz nos tempos antigos, sabe, Thalita? Havia uma expressão que é assim, olha, sangrar na veia da saúde, que é você atacar o adversário onde ele é muito forte, onde ele tem grande expressão. e acho que isso acontece com o Lula. Você já pensou, Thalita? Se soa falso, ou soaria falso, ou seria, ao contrário, um momento comovente, o Lula descrever em um minuto todas as dificuldades da trajetória dele, desde o momento que saiu garoto, cabeçudo, como ele diz mesmo, e barrigudo, certamente, com um brigo lá de Caetés, um distrito lá de Garanhuns, para vir para São Paulo, para viver numa favela, para passar fome, para ter dificuldades, conseguir estudar, se tornar um operário especializado, depois um líder sindical, depois um líder político, depois um presidente da república, depois escapar de um câncer, depois escapar dessa perseguição intensa que a Lava Jato fez para ele, mesmo ele tendo saído do poder como o presidente mais aprovado, e agora voltar e ser o favorito numa disputa presidencial. Bem, se um camarada assim não tem razão para acreditar em Deus, não sei quem vai ter. Então, ele tem um testemunho, para usar a linguagem católica e evangélica, ele tem um testemunho de vida que é o elemento mais forte que ele pode usar. Então, ele não precisa discutir isso. Basta ele colocar isso em cima da mesa e dizer, olha, eu posso não crer? Eu posso não ser grato? Então, eu acho que estão sangrando a veia da saúde do Lula. Se não tiver um gênio da lâmpada na campanha do PT, que comece a inventar explicações sociológicas, e vamos discutir se é ou não é heresia, se é ou não é uma expressão farisaica, o que Bolsonaro faz, não tem que mexer com isso. Basta a vida do Lula para derrubar essa história. Porque televisão, numa campanha eleitoral, Thalita, ainda é a quantidade de emoção que você transmite a partir dos fatos. Não adianta chegar assim, Luiz Inácio Lula da Silva saiu de Caetés Garanhuns quando tinha três anos de idade, num caminhão, pau de arara, chegou a São Paulo, onde estudou para se tornar torneiro mecânico, indo trabalhar. Não é assim. Não é assim. Então, este tipo de coisa, que é uma desvantagem imensa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não consegue transmitir emoção, e tudo que ele parece que está dizendo, parece que ele está lendo, eu estou aqui para defender o bem do Brasil. Ele não passa a credibilidade, ao contrário do Lula. Então, eu acho que estão dando um tiro no pé com essa história. Lula do Lula Lula do Lula Lula do Lula